Força gibt! Força gibt! Força gibt! Força gibt! O pagão cortou! O pagão cortou! O Eletro Paulo, o Eletro Paulo, o Eletro Paulo. O Eletro Paulo, o Eletro Paulo. O Eletro Paulo, o Eletro Paulo, o Eletro Paulo. O Eletro Paulo, o Eletro Paulo. O Eletro Paulo, o Eletro Paulo, o Eletro Paulo. O Eletro Paulo, o Eletro Paulo. O Eletro Paulo, o Eletro Paulo.